Vamos a um assunto, antes da gente entrar no Campeonato Mineiro, vai ter tramela e tudo mais também, vamos entrar no assunto da Copa América, porque a CBF negou o pedido de alguns clubes, dentre eles o Atlético, para haver mudança na data do Campeonato Brasileiro em função da Copa América, que começa ali no dia 20 de junho, vai até 14, 15 de julho, Fael, mas foi negado. Vou até colocar, Miltinho, pode já colocar o primeiro panorama aí da tabela do Brasileirão, aí com os jogos de Cruzeiro, Atlético, mas o Cruzeiro não estava neste pedido. A gente estava conversando até aqui antes com a galera do YouTube, muito pela probabilidade de jogadores do Atlético serem mais escalados, mas o Gão lembrou bem que, pode ir para a próxima tela, porque aí nós vamos entrar já nas datas da Copa América, os jogos que terão aí do Atlético, que fez o pedido, o pedido que foi negado. Mas pode ser que haja convocação no Cruzeiro, pode ser que haja convocação no Atlético, eu não vou falar assim para você, para você não ficar triste, no América eu não sei. Deixa o América de lado nessa situação. Não vai mudar a princípio a data desses jogos aí. É, pelo seguinte, porque, pelo que parece, a CBF argumentou que atrapalharia o planejamento, digamos assim, o planejamento comercial, porque seriam prejudicados por não terem a expressão que é devidamente mostrada. Que já foi acordado com a detentora dos direitos de transmissão. Exatamente, era essa a palavra que eu estava procurando, Bebel, obrigado. Além de conflitar também com outras competições internacionais, como, por exemplo, o caso do Mundial Interclubes no final do ano, porque tem que esperar realmente o decorrer da Taça Libertadores da América, que é mais uma competição também que pode dar uma apertada nesse calendário brasileiro. Não, Hugão, espera aí, a Copa América, Libertadores, obviamente que a Libertadores vai parar. Sim, mas se para também, meu amigo, depois, quando você vem naquela fase que acabou a Copa América, do nada acontece mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores, aí está apertando para chegar o Mundial Interclubes e por aí vai, e todas essas condições, e por isso a CBF resolveu não interromper o campeonato brasileiro. É sobre a tabela do brasileiro, o Galo pega o Criciúma na segunda rodada e tem o Atlético Cruzeiro na terceira. Sobre a Copa América, o futebol brasileiro já evoluiu em vários aspectos com o passar dos anos. Foi corrigindo pontos. Um ponto que precisa ser corrigido é, o campeonato brasileiro precisa começar dia 1º de fevereiro da temporada. Por quê? Coloca o joguinho do estadual no meio da semana, e você faz o rodízio do time que finalmente vai servir para a testa do estadual, você não precisa matar o estadual, você precisa enxugar as datas dele cada vez mais, ao contrário do que quer o futuro do interior. Nossa, seria maravilhoso, Fael. Aí você coloca o Campeonato Brasileiro lá no início do ano, porque qualquer mudança de data no meio da temporada, você vai conseguir fazer, sem sufocar, sem colocar jogo a cada 48 horas, de uma forma equilibrada. Por quê? Os clubes que mais investem, são os clubes mais punidos. Por exemplo, o torcedor atleticano vai falar, coloca outro Flamengo ali, o atleticano, o Galo vai ficar sem jogadores importantes. O Flamengo também estará sem vários e vários jogadores do elenco dele. Então ele que engasta muito também, será punido também. Então os clubes que mais investem, serão os mais prejudicados. Os que trazem mais qualidade para o campeonato, serão os mais prejudicados. Sobre possibilidades de convocação no Atlético, conversei com alguns jogadores do Galo até, o Lemos, numa expectativa enorme de convocação, o Bielsa lá realmente monitora ele. Até o Everson falou assim, ó, contra o São Paulo do Dorival ali, eu fiz uma defesaça e tal, no primeiro turno não estava, mas foi o melhor goleiro do campeonato brasileiro. Existe a expectativa, o Paulinho foi o artilheiro do brasileiro. E o Arana, que é um caso à parte, que na minha opinião é o jogador que mais teve uma queda nessa temporada, não está vindo bem realmente, ainda existe a expectativa pelo conjunto da obra, por tudo que pode oferecer o Arana. E dentro do que o Fael falou, aonde que o Cruzeiro, de repente, pode estar diretamente interessado nessa paralisação ou não do calendário brasileiro, né? Em relação à Copa América. O Marlon tem sido monitorado pelo Dorival, isso é informação, tá, gente? Tem sido monitorado. E o Sifuentes é possibilidade de convocação para a seleção equatoriana para essa Copa América também. Então, seriam dois desfocos. É claro, o Sifuentes ainda está com início ainda de trabalho, tudo leva a crer que pode ser, possivelmente, um titular no time do Cruzeiro, mas, ainda assim, é um nome quase que certo na seleção equatoriana e o Marlon monitorado pelo Dorival Júnior. Beleza. O Belcurtinho, só porque eu comentei no YouTube, o Galo é um clube que, em duas janelas, contratou apenas um jogador, é um clube que tem jogadores que frequentam o departamento médico o tempo todo, Zarate, Vargas, Kardec, Mariano, Fuchs, é um time que vai disputar três competições, então, agora, Galo, o recado está dado, a CBF já antecipou a sua situação, tem que ir para o mercado e contratar. Falando em recado, Fael, deixa eu dar esse recado aqui, faço questão, meninos.